Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de clomodrama capilar, hoje é dia da nossa segunda etapa, da nossa segunda semaninha e hoje é dia de hidratação. Você sabe que a nossa segunda semana consiste em hidratar, hidratar e reconstruir, certo? Mas antes disso, antes de a gente saber que foi a hidratação usada da vez, certo? Já deu like, já se inscreveu nesse canal, já estivou esta sineta, por favor, né, meu amor? E se você quer saber o que eu faço neste cabelo, coitado, botando ele em risco, né, segue aqui meu insta que é o lili.bonita E olha, ficou. Ele hoje tá rebelde. Ele não quer contar comigo essa semana, né? Mas ele foi bem cuidado. O cabelo tá aqui, bonitinho, gostosinho. Bom, meus amores, vamos lá pra nossa misturinha, tá certo? Eu não tenho babosa em casa, minha babosa tá pequenininha, mas eu consegui tirar uma folhinha, tá? E tirei todo o gel dela, tá? É, tirei ela do pé, deixei escorrer aquele líquido amarelo, que é muito importante deixar escorrer todo aquele líquido amarelinho, certo? Vim com a faca, tirei a casca e vim raspando pra tirar toda a babosa. A minha babosa, eu tentei passar o máximo na peneira, mas se vocês quiserem ter esse trabalho que eu tive, vocês podem bater no liquidificador, que fica sensacional. Ai, lili, não tenho babosa e aqui é difícil de usar. Gente, a Soft Hair, ela tem um extrato de babosa, um sumo de babosa, que é excelente. Eu gosto muito, certo, desse sumo de babosa deles. Eu até uso aqui, às vezes, nas minhas receitinhas caseiras. Não usei hoje, porque eu fui olhar e o vidro tá vazio, mas eu vou comprar, tá? Então, vocês podem usar um sumo da babosa, de qualquer outra marca, da Soft Hair, qualquer outra marca que tenha a babosa, tá certo? Porque a nossa hidratação de hoje é babosa e soro fisiológico, certo? Então, sem mais, blá, 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 vamos pro vídeo! E vamos lá de misturinha. Esse é o gel da babosa, eu tirei da própria folha, certo? Gente, a babosa possui enzimas que hidratam os fios, é rico em vitaminas, sais minerais e aminoácidos. Por isso, é perfeita para o fortalecimento dos fios, deixando o cabelo bem hidratado, com um brilho maravilhoso. O soro sela as cutículas e evita o ressecamento. Seu efeito hidratante é potente. Eu gosto muito de usar a babosa com soro fisiológico nas minhas hidratações, porque dá uma hidratação maravilhosa, fora o brilho, diminui os frizz e diminui também o ressecamento dos fios. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, Bernatinha, que hoje vocês viram aí nosso passo a passo, o resultado do cabelo. Gente, olha como tá meu cabelo. Tá com brilho sensacional. Olha o brilho desse cabelo. Eu gosto do... O bom do cabelo preto, eu não sei porquê, eu fico tentando mudar de cor de cabelo. Mas o bom do cabelo preto é que ele realça o brilho dos tratamentos que a gente faz. Olha isso. Olha isso. Né? Minha professora falou, você devia assumir essa franja. Eu vou assumir essa franja não. Essa franja tá grande, eu não vou cortar ela não. Ela vai ficar assim. Mas até que eu tô gostando do cabelo assim, tá? E olha o brilho que fica no cabelo. Gente, eu fiz a hidratação e eu deixei ela agir por aproximadamente uns 40 minutos. Às vezes eu faço essa misturinha de babosa com soro fisiológico. Eu coloco uma colher de maisena ou uma colher de tapioca. Às vezes eu incremento com glicerina, com açúcar. Que dá sensacional. O resultado é maravilhoso. Fiz a misturinha, deixei meu cabelo agir. Foram aproximadamente 40 minutinhos. Retirei, certo? E condicionei. É muito importante vocês condicionarem os fios. Pra que as cutículas fechem e o tratamento dê certo. Olha quanto tempo eu venho dizendo isso aqui, né? E o resultado sempre é excelente. Finalização. Eu finalizo meu cabelo com a escova rotativa. Mas vocês podem finalizar o cabelo de vocês do jeito que vocês desejarem, tá? Serve pra todo tipo de cabelos químicamente tratados. E não... Tá bom, meus amores? Cabelos crescos, cabelos cacheados. Pode usar à vontade essas nossas misturinhas. Que dá super certo, tá? Eu gosto muito. E ajuda bastante a melhorar o aspecto dos fios. Dá uma hidratação excelente. Repõe aí as proteínas perdidas. Fora que o cabelo fica bem alinhado. Bem hidratado. E tira também o ressecamento. Depois eu comecei a fazer esse com o grama com as hidratações caseirinhas. Eu senti o que meu cabelo não tá mais tão ressecado assim. Serve pra cabelos porosos e quebradiços também, tá? Então, esse tratamento que a gente vem fazendo aí ao longo da semana passada. Serve pra cabelos porosos e quebradiços. Vai ajudar a fortalecer mais os seus fios pra ele crescer saudável. Que é o que a gente quer. Não é isso? Então tá aí, meus amores. Mais uma misturinha pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê like aí. Se inscreva no canal. E ative este sininho. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!